Olá malta seja bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal desta vez trago mais um vídeo das compras do dia no Lidl não foi muita coisa mas então eu vou mostrar-vos o que comprei vamos começar aqui pelos pães de misturas de cereais que são muito bons e custou 18 cêntimos cada um aqui ao lado tenho o pão de forma também é muito bom e barato e custou 79 cêntimos salvo erro aqui tenho os iogurtes líquidos que são muito bons também da Milbona ou Milbona não sei dizer estes são de sabor a morango e banana e custou 29 cêntimos cada um são mesmo muito bons aqui ao lado tem o salmão que estava em promoção estas duas postas ficaram por 3,80€ salvo erro sei que teve 1,66€ de desconto aqui ao lado as perninhas de frango também estavam com data de promoção por causa da validade que está quase a acabar custaram 2,09€ e tiveram e tem 550g por isso teve 90 cêntimos de desconto também trouxe estes moranguinhos que ouvi muita gente a falar bem que são muito docinhos estavam também em promoção de 1,99€ 500g aqui o queijo flamengo também tinha desconto estava por 1,35€ num cupom da promo da aplicação do Lidl Plus usei o cupom de lá por isso ficou por 1,35€ acho que teve 20 cêntimos de desconto mas traz 275g por último e não menos importante trouxe estas batatas do pichese acho que é assim que se diz o nome são muito boas eu comprei de outra vez e para ir ao forno com peixinho ou com outra coisa qualquer é muito bom muito prático e traz 600g e foi 1,19€ salvo erro esta comprinha teve o total de 13,14€ esta comprinha teve o total de 13,14€ Tchau.